E você que está em casa, o que é que você daria de presente à sua mãe? Eu tenho certeza que todos que estão me ouvindo, milhares de pessoas nesse momento, milhares de pessoas, tenho certeza que nenhum dos meus ouvintes daria à sua mamãe o que a Angélica quer que a gente dê à mãe da gente. A Angélica, aquela da pinta na perna, a Angélica da televisão, a Angélica que é casada com o Luciano Huck, do vô de táxi, mas é a Angélica, tenho certeza que nenhum dos meus ouvintes, são milhares nesse momento, daria o que a Angélica quer que a gente dê para a mãe da gente. Você já pensou, cara? Bote aí o tweet Angélica, a postagem dela, tá? Quem está no YouTube, está vendo, está vendo. Quem está no rádio, eu vou ler, não se preocupe. Já pensou em dar vibrações de bem-estar para a sua mãe? Mas não apenas as que vão no abraço apertado ou num cartão bonitinho. Estamos falando daquela que solta serotonina e ocitocina no sangue. Tem dez tipos de vibração e visual discreto. Escolha um bliss bullet, o vibrador da mina, para surpreender sua mãe. Essa fofura está com 20% de desconto, usando o cupom COISADEMÃE. Link na bio, mina bem-estar para saber mais. Bem, para quem não entendeu, a Angélica está propondo que você compre um vibrador para dar de presente para a sua mãe. Cara, é brincadeira, hein? As pessoas usando o seu poder de comunicação, usando o seu poder de exposição na mídia, para propor um negócio desse, cara. Não é questão de ser santo, de ser puritano, não é questão de nada disso. É o absurdo dos valores que estão entrando dentro da casa da gente todo santo dia. O que é que esse pessoal quer, rapaz? Atacam as crianças, atacam as mães, mudam as relações. Quem é o filho, meu Deus, de sã consciência vai dar um vibrador para a mãe? Cara, é brincadeira. Aqui eu estou mostrando. Esse é o tipo de coisa que vocês precisam começar a ficar atentos. Parece uma coisa insignificante. Parece uma coisa até engraçada, mas isso é grave. Foi assim que começou o aliciamento das nossas crianças. Cara, uma artista conhecida, conhecidíssima, nascida e criada dentro da televisão brasileira, propondo que os filhos deem vibrador para as suas mães. Obrigado.